Pessoal, vamos trabalhar com papel laminado, tá? Então, mais um trabalho com esse papel fantástico. Eu tirei aqui um pedacinho, tá? Ele não vai tomar toda a minha garrafa. Eu vou dizer a vocês por quê. Essa garrafinha é uma garrafinha que eu estava preparando para outro trabalho, gente. É uma simples garrafa, só que eu passei aqui uma textura. Então, aqui, ó, vocês estão vendo aqui, tem um relevo aqui, tem uma textura. Apenas isso, coloquei a massa e fui com o próprio pincel, ó, dando batidinhas e criou esse relevo. E aqui atrás, ó, eu iria, né, aqui atrás eu iria colar pedacinho de CD. Comecei e parei. Então, sobrou aqui essa carreirinha. Não precisa isso, esqueçam isso aqui. Mas como eu fiz isso aqui e tá bacana, depois que eu pintei, pretendo metalizar esse trabalho, eu vou deixar, tá? Então, se vocês não tiverem uma garrafinha como essa ou não quiserem fazer isso aqui, não precisa. Agora, se vocês quiserem um trabalho parecido com o meu, é só passar na parte de cima da garrafa uma textura e depois desce aqui a garrafa com um pouquinho mais de textura, dando batidinhas apenas isso, tá? E vocês vão obter uma garrafa assim. Aí, pinta com a tinta preta. Pintei, tá toda pintadinha, né? Mais ou menos, mas tá pintada. Pintei com a tinta preta e vou agora colar. Tirei um pedaço desse laminado, gente, que ele não vai cobrir a garrafa toda de propósito mesmo. Porque eu quero que ela fique mostrando essa parte aqui, que por um acaso eu tinha CD, ó. Tá? Então, eu vou começar usando a nossa cola quente. E a gente vai também criar relevos aqui. Ao mesmo tempo que vamos colar o papel, vamos estar fazendo o relevo. Agora, vamos trabalhar com envelhecido. Então, para esse nosso trabalho de hoje, os materiais que iremos usar, o laminado, uma garrafa, não precisa ter textura nada, tá? Agora, como vamos trabalhar com metálico? Se você quiser acrescentar alguma coisa, você acrescenta, que é sempre bom. Porque vamos trabalhar também com betume cola. Poderia ser qualquer tinta metálica, não tem problema. Até mesmo aquela nossa misturinha de purpurina com verniz. Ok, gente? Como eu tenho aqui a minha, ainda tem um pouco aqui, eu vou estar utilizando, vou passar nessa textura, para ajudar no brilho desse laminado. E como vamos trabalhar com envelhecimento, eu quero envelhecer esse prata aqui. Então, eu vou trabalhar o nanquim. O nanquim, encontramos, gente, em armarinho, loja de variedades, ou então em papelaria. Custa, no máximo, R$2,00. Eu paguei R$1,70, ok? Nanquim é uma tinta para caneta. Nanquim preto é o que iremos utilizar para esse nosso trabalhinho de hoje. Cris, eu tenho betume, eu posso? Pode! Pode! Agora, gente, é diferente o nanquim do betume. Eles não são iguais, tá? O trabalho de um é uma coisa. O betume sempre vai deixar aquele amarelado, que é lindo, maravilhoso, tá? Super! O betume, eu amo. Mas, nesse trabalhinho daqui, nesse trabalhinho com esse papel, eu gostei muito do resultado com o nanquim. Mas, não é por isso que vocês vão deixar de fazer o trabalhinho, tá? Não, é por isso mesmo. Se vocês tiverem aí o betume, usa o betume. Então, bora lá! E a nossa cola quente. Eu tenho aqui, eu vou começar, ó. Deixa eu só medir aqui, para ver como é que vai ficar aqui esse papel. Então, para a gente ter certeza de uma parte e outra, ó. 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 Já pulei a primeira parte aqui. Agora, vamos começar o nosso trabalhinho. A gente vai utilizar um pedacinho de tecido, tá? Um algodão, uma malhazinha. Para a gente ir espalhando aqui, ó. Desse jeitinho aqui, brincando desse jeito. Tipo caracol. E você vai estar passando a cola quente na garrafa. E vai, ó. Esfregando, tá, gente? Para a gente criar essa textura massa. Olha, pessoal, olha como está o nosso trabalho, ó. Olha que massa. E agora, vamos trabalhar primeiro com o nanquinho. Depois, trabalhamos com o prato, tá, certo? Então, eu vou pegar uma vasilha. Eu vou utilizar essa vasilhinha mesmo aqui, que tá minha tinta caseira. Depois eu limpo a tampa, tá? Por falta de vasilha nesse momento. Coloco só um pouquinho, tá? Não precisa muito, não. Vou tampar. Suja logo o dedo, né? Mas é de praxe isso. A gente vai pegar o pincel e vai passar, ó. Parece que não vai aderir. Você continua, ó, esfregando. Como o nosso trabalho aqui é preto, eu vou até pintar essa parte aqui um pouquinho. Ó, da garrafa. Se tiver meio branco, ó. Não deu. Vou colocar mais. E você vai esfregando, ó. Parece que não vai dar certo, ó, gente. Você vai esfregando mesmo. Como se a gente estivesse fazendo aquele trabalho da latonagem, ó. Você vai esfregar isso aqui. A gente vai envelhecer esse prata. Ó. Você vai esfregando. Depois deixa secar um pouco, tá? Depois vamos tirar o excesso com o tecido, tá? Ó, aproveitando e tirando. Passando mais do pincel. Pronto. Vamos deixar essa parte de lado. E vamos agora trabalhar com a tinta metálica, certo? E aqui está a tinta, aqui está o pincel. E vou começar a trabalhar, ó. Vou metalizar o nosso trabalho. Por isso que a textura é legal. Por isso, tá? Porque aqui já seca tudo junto, ó. Pessoal, o nosso trabalhinho ainda nem secou, né? Então, eu vou aproveitar pra fazer logo o acabamento que eu prometi a vocês. Então, eu resolvi, gente, fazer uma coisa bem bacana. Peguei um pedacinho de EVA, tá? Como eu só tinha branco, usei o branco. Peguei uma tira de EVA, uma tira um pouquinho mais grossa. E colei um pedaço do papel laminado. Depois eu fui e recortei ao meio. Então, o EVA estava nessa largura. Colei o papel e recortei ao meio. E vou colar aqui em cima. Você nem se dá pra ver. E agora eu vou colar aqui embaixo. A mão suja muito, gente. Inevitável. Mas, depois limpa esse aqui e salta. Pronto, ó. Olha como ficou. Ficou bacana, né? Ficou muito bacana. Já coloquei aqui o nanquinho. E vou passar também nesse nosso trabalhinho aqui, ó. Pronto, gente. Voltei. Para a nossa tampinha, ó. Eu vou estar utilizando essa bolinha de Natal, né? Que enfeita a árvore de Natal. Tirei essa parte aqui de baixo. É uma bolinha na cor prata, né? Vou estar colando aqui. Ó. Vou botar bastante cola aqui embaixo. Porque depois, ó, tudo isso aqui vira textura. Pronto, gente. Voltei. Já passei o nanquinho na bolinha e já fui limpando, ó. Já ficou com o envelhecido já a bolinha. E agora, eu também já coloquei um pouco aqui do prata. Você vai tirando até onde você quiser. Tira também aqui na parte de cima. Não deixa secar muito aqui não, tá, gente? Se você quiser tirar com ele ainda úmido, você tira. Mas eu prefiro assim, porque assim eu decido quanto eu vou tirar. E agora, né? Vamos passar mais um pouco, né? Da nossa tinta metálica prata nessas partes aqui, ó, gente. Passamos a cola quente. Vamos metalizar. Ó. Assim vai deixar tudo parecido, como se fosse uma única coisa, né? Um único trabalho. Aqui, ó. Nas partes aqui, ó. Pegou o nanquinho. Você vem aqui e retoca. Pronto. E o nosso trabalho, ó. Termina aqui. Uma garrafa envelhecida, tá? Com o papel laminado. Uma coisa tão simples, né, gente? Muito simples mesmo. É um brilho maravilhoso. Espero que vocês curtam bastante o nosso trabalho de hoje. Se você quiser colocar qualquer enfeite aqui, você pode colocar, tá? Eu vou deixar do jeito que está. E até a próxima arte. Tchau, tchau. E aí, meus amores? Vocês curtiram a nossa garrafa, gente? Envelhecida. Muito bacana. Eu gostei muito dessa parte aqui. Ó, que tal os pedacinhos de CD. Gostei demais. E vai ser dessa forma que vai ficar a minha garrafa. Vai ser essa, vai ser a frente. Ok? Espero que vocês curtam bastante. Eu amei esse nosso trabalhinho usando papel laminado. Gostei muito mesmo. Espero também que vocês possam estar fazendo em casa. Fiquem todos com Deus. E a próxima arte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.